Música Se me informar que por aqui você ainda vou te encantar Vou me deixar que por mais que por mais você vai Nunca mais vou me deixar que ela vai mais Se me informar que por aqui você ainda vou te encantar Vou me deixar que por mais você Mas eu vou me deixar Posso em você 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 A sombra bateu Nasci o mar Deixo voar Sinto o vento Comece a voar Virar Quに thanks A diva Fla 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal